Coração, chiquei e pobre, se ouve, eu sou ladrão Adorado, eu me senti, adorado, eu me senti Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei Não há legado, mas eu não sei, mas eu não sei O meu amigo, o pobre, sério, riso e eu Eu vei quem, cessar o fogo, risco do meu Se lembra, chora e volta, se acima Adorado, eu me senti, mas eu não sei O dia de sofrer, adorado, eu me senti Adorado, eu me senti, adorado, eu me senti Vai ficar, eu me senti, adorado, eu me senti Não há legado, eu me senti, adorado Se o moço tenha cuidado com a sua exploração Eu me dou de presente a sua porta no chão Quero ver se não partiu, quero ver se não partiu Quero ver se não partiu, perder se não partiu Quero ver se não partiu, adorado, eu me senti Agora vou de presente a sua porta no chão Adorado, eu me senti, adorado, eu me senti Vai ficar, eu me senti, vai ficar Não há legado, não sei, mas eu não sei Eu não sei se isso é parte da música que você quiser, mas, você sabe, não! Então, essa é a collab por hoje, tchau, tchau, tchau!